A adaptação à nova rotina com o bebê, a recuperação pós-parto, todo esse processo é muito delicado, requer tranquilidade. A mãe precisa de paz e de cuidado, mas para a Patrícia não está fácil, gente. Ela foi atrás daquilo que é direito dela e não conseguiu. A Patrícia é a supervisora de planejamento, acabou sendo desligada da empresa onde trabalhava, ficou grávida e sempre contribuiu com o INSS. Agora tem direito à licença maternidade. Ela deu entrada, fez esse pedido ao INSS, inclusive foi lá presencialmente, depois ligou, conseguiu dar entrada, apresentou todos os documentos. Tem quanto tempo isso, Patrícia? Eu estou esperando isso desde o dia 27 de fevereiro, que foi a data que eu fui no INSS pessoalmente para dar entrada. Lá eu fui informada que não dava entrada pessoalmente, teria que ser pelo aplicativo ou pelo telefone. Eu sentei lá na espera mesmo, na sala de espera deles e dei entrada pelo telefone conforme foi solicitado. Dá para ver no aplicativo. A Patrícia apresentou todos os documentos que o INSS pediu, mas o processo ainda está em análise e já tem dois meses. Dia 13 de março eu fui, apresentei todos os documentos, a atendente me falou que em torno de 15 dias eu teria um retorno. Meu bebê hoje está com dois meses e dez dias e a minha licença continua em análise. A Patrícia também é maquiadora, mas por causa da pandemia não consegue trabalhar. Também não será fácil arrumar outro emprego fixo nesse período. Ela e o filho precisam do dinheiro da licença maternidade. Por mais que a gente tenha uma noção do que vai acontecer quando o bebê nasce, a despesa aumenta consideravelmente. Eu estou desempregada, então nem apoio da empresa que eu trabalhava, porque já tem um tempo que eu saí. Eu estou segurada ainda, mas tem aproximadamente um ano que eu saí. Eu tenho uma outra profissão que hoje não tem mercado nenhum em função da pandemia. Esse auxílio emergencial que o governo lançou, eu não tenho direito por causa da entrada na licença maternidade, porque é um benefício meu que está em análise. Então, quem recebe benefício pelo INSS não tem direito do auxílio.